Toma ai gente Oi gente, tudo bem? Estou eu e a Melzinha A gente ta esperando o papai Né velha A gente vai viajar hoje Pra fazer uma coisa muito legal Muito legal, muito legal E eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá? Gente, hoje é sábado Olha esse pé rosa que coisa mais linda A gente ta em Guará Olha que lindo Você é na cidade que não é coisa que você vê a placa dos alcoólicos anônimos Não Você fala, nossa eu to em casa Bem vindo agora ao Tibetã E vamos tirar fotos da manhã Então hoje eu acho que talvez não vai mostrar muita coisa pra vocês Eu vou arrumar o cabelo Eu já fiz minhas unhas Eu vou arrumar meu cabelo também hoje Os unhas dos pés Mas é gostoso, o cascão para as pessoas Mostrei Bom dia Olha, tô com a saia toda molhada Mas tudo bem Bom dia Hoje é o dia das fotos E o Matheus tá no banho, enrolando Eu vou começar a minha maquiagem Então eu tô enrolando As nossas roupas que a gente vai usar Vou usar esse vestido Matheus trouxe uma camisa Pra usar Enfim, eu trouxe mais um outro vestido de reserva Matheus também trouxe umas camisetas Que ele queria trocar Sei lá, se vai trocar ou não E eu já tô com esse look O que mais, gente? Ah! Vou mostrar pra vocês os bem casados É... Eles mandaram pra gente fazer... Provar, né? Pra ver se a gente gosta E é muito bom Esses bem casados deles Isso é uma doce luxo a loja De bem casados Eles tem Facebook Instagram E-mail E site Chama tudo doce luxo bem casados Certo? Então vou fazer maquiagem E uma dica Se assim como eu você é bem porquinha Pra fazer maquiagem, ó Você pega uma toalha bem grandona E... Coloca por cima Pra você não ter perigo de sujar a sua roupa branca A Magali Como é que é a vida real, né? Tava cheio de formiga aquela toalha Então... Você pega uma camiseta e põe do contrário Tem que dar um jeito de não sujar a roupa, né? Então vou começar a make Já lavei o rosto E vou começar Espero que dê certo Gente, a make tá pronta Espero muito que fique boa na sua roupa Eu fiz bem simplesinha, né? A gente vai na praia, ó Fiz um olhinho Bem simples Só que bastante rímel E batom nude Vamos à praia Vamos, amor Essa música é minha, né? Não, e olha o sujeito da blusa, né? Tá vendo? Sorte que eu fiz a blusa Não sei se tá dando pra ver Mas enfim Sorte que eu fiz a blusa E não fiquei só com a roupa que eu estava Senão eu ia sujar a minha roupa inteira Estamos saindo agora Há 10 minutos atrasado Vocês devem achar que a gente sempre tá atrasado Mas é verdade mesmo A gente sempre tá atrasado Esqueci minha bolsa Então, até daqui a pouco na praia Vamos! Agora são... 10 minutos 10 minutos Tá animado, amor? Eu tô muito animado Tô com fome Vou fotografar minha beleza Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com alguém da beleza? Vou fotografar minha beleza Enfim, gente Tô com um pouquinho de fome só Eu já tô maquiada Ele... O fotógrafo até acabou de me mandar mensagem Perguntando se eu vou me maquiar aqui Mas eu já me maquiei Se ele achar que a maquiagem tá muito ruim Eu faço outra Mas... Mas não, acho que não vai ficar muito melhor que isso, não Vou ser bem sincera E... Estamos chegando Vamos encontrar com ele no centro histórico E a gente vai decidir pra onde a gente vai Que a gente ainda não decidiu ainda A praia que a gente vai tirar foto Porque a gente tem muitas coisas na cabeça Né, amor? E a gente... Sério, gente A gente ficou... Falou assim... Vamos pra gravar pra fevereiro Porque aí a gente vai ter tempo Vai ter passado o carnaval A gente vai ter uma semana ali Pra poder... Pensar Escolher roupa Se precisar comprar roupa Comprar acessório Comprar decoraçãozinha E tal Os balãozinho E... Enfim Escolher o lugar Aí a vida veio, sabe? E tomou nosso tempo Não fizemos nada A vida não parou Pra gente poder se planejar pras fotos E... Inclusive... A minha saia Eu lavei ela hoje de manhã Porque ela estava com uma mancha É... A gente passou roupa de manhã A gente passou roupa hoje cedinho Seis horas da manhã Que fica me ligada E eu fiz a maquiagem assim... Que eu sabia fazer mais básica Porque eu não planejei a maquiagem que eu ia fazer pras fotos É... Não planejei nada, gente Eu não planejei a roupa Eu peguei a roupa que eu tinha lá Que eu achei que dava Mais clarinha Que eu tinha A roupa mais clara que eu tinha Que por sinal são essas Porque eu não tenho outras opções de roupa clara Não trouxe nem óculos de sol Pra vocês terem ideia Tá feia a coisa, né amor? Tá foda Nossa... Tá foda Sério, gente De verdade Eu não... Todo mundo falava Mas eu não tinha ideia Que quando vai aproximando do casamento vai ficando foda E eu vou falar pra você que não tá ficando foda Os preparativos em si Porque os preparativos em si eu tenho pouca coisa pra fazer Mas... Tem a reforma Tem todas as pessoas que caem matando em cima de você Pra te atormentar É verdade, isso é sério O que mais que tem é amor E tem essas coisinhas pequenas Que aparecem pra você fazer Que são coisas pequenas e rápidas de você fazer Mas que você precisa fazer, entendeu? Por exemplo Uma coisa que... Eu precisei decidir E tive que perder um tempo pesquisando sobre isso E pra ter decidido o que eu ia fazer Porta guardanapo Eu não tinha ideia de que o buffet não tinha um porta guardanapo Entendeu? E nossa... Então... Essas coisinhas, sabe? Que... Você perde um tempo desnecessário Com uma coisinha pequena Que... Talvez se eu tivesse sabendo disso No começo do ano passado Eu... Já teria visto Já teria decidido Porque eu tava à toa Eu não tinha tempo pra fazer isso, né? E ainda tô com o Xabar agora Que vai ser... Semana que vem? Uma semana 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 que vem Na outra É... Então... Eu ainda... Eu convidei as pessoas faz uma semana Então elas tão começando a confirmar a presença Elas tem dúvidas de como que vai funcionar E... E aí eu tenho que planejar o que que eu vou servir E a reforma Que tá me deixando muito louca A reforma acho que é o pior Porque a reforma a gente tem pouco tempo pra fazer Pouco dinheiro Pouco tempo pra decidir E comprar E fazer E explicar tudo Enfim Mas vai dar tudo certo Graças a Deus A gente tá conseguindo A gente vai conseguir tudo O que a gente queria, né amor? A gente quer graças a Deus Deus tá nos ajudando Então... Só esperar a fundo e ter paciência Então algumas coisas acabam ficando de lado Por exemplo as nossas fotos A gente vai contar só com a nossa beleza mesmo Porque a gente não trouxe nada Beleza natural Vai ser só a beleza natural Porque a gente não trouxe nada Mas vai dar certo E a gente já tá chegando no centro histórico Aqui de Paraty Nós vamos tirar foto aqui em Paraty Pra quem não sabe O nosso fotógrafo Não pega Desculpa gente É o homem dando papelzinho Eu odeio que pegue papelzinho O carro fica cheio de papelzinho Enfim É papel da escuna É papel da escuna A gente não vai na escuna É... O nosso fotógrafo É o Erasmo Balô Que fala? Não sei se é assim que fala Vou colocar pra ele Ah, tanto faz do jeito que fala o nome dele É o Erasmo Quem é de Aparecida sabe Ah, quem é de Aparecida conhece A única pessoa que chama Erasmo E é fotógrafo é ele Não é? Eu não sei pronunciar o sobrenome dele Desculpa se eu pronunciei errado Mas também tem gente que não sabe pronunciar o meu Então... A gente tá... Estamos quites Como eu disse Ele é ótimo É... E se alguém for daí da região E quiser pelo telefone e contato Me manda aqui embaixo Que aí eu passo Ele é muito bom E é lógico que a nossa beleza ajuda né amor? Mas o fotógrafo é muito bom mesmo E vamos lá Vamos lá Tô chegando muito no centro histórico Vou filmar Olha gente O centrinho de Paraty Estamos chegando Aqui já é o centro histórico E... É aqui que nós vamos Que nós vamos encontrar o fotógrafo Não atropela as tiazinhas E... Eu sou muito esperta Trouxe salto para tirar fotos Vai ser uma beleza andar de salto nessas... Nessas pedras Não moço da escura Muito obrigada Esse carro Ele vai pra frente Ele vai ficar parando E ele sabe o que tá fazendo Então Essas pedrinhas Olha gente Como eu vou andar de salto nisso Meu Deus do céu Olha que lindo Olha esse dia Como está Maravilhoso É muito lindo A gente viu Que estava alagado O centro histórico De Paraty E que... Estava chovendo muito E olha que dia Maravilhoso Como que Deus é bom com a gente Olha que dia maravilhoso A gente não conseguiu planejar nada Mas vai dar tudo certo Graças a Deus E... Olha isso Como que chacoalha Vai dar tontura em vocês Vou desligar então Eu vou burfar aqui Chegamos Parece um rio né Mas é um... Um mar que passa aqui É um rio na verdade Que deságua no mar Não é? Sim senhorita O mar é mais pra trás de mim Não dá pra ver ainda não Mas é lá atrás Ó Só deu pra ver seu sovaco Enfim gente A gente já chegou E eu não... Nossa que cheiro Aqui fede Só pra contar pra vocês Se um dia você vem pra Paraty Paraty fede A primeira vez que eu vim Eu fiquei muito enjoada Nossa sentindo um cheiro ruim Eu já até acostumei agora Mas ainda é fedido Não sei porquê E... Nossa eu preciso de um pau de selfie Porque ninguém aguenta carregar esse celular E... E é isso Eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês Mas eu não garanto Porque eu vou estar lá Tirando as fotos né Então... Chegamos Vou filmar aqui Olha que cidadezinha linda gente Olha que dia lindo De... 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 Coisinha? De lesna De lesna Que legal essa loja colorida Olha... Tratuit de roupa Eu não consigo fazer tudo Estão tirando muita falta Eu não consigo filmar Não tem sintomo Mas tá ficando bem legal Vou filmar o vestidinho E... Mudei o batom Trente e cabelo E é isso Um festival de cerveja aqui Vamos ver Acho que não abriu ainda não Nossa aqui é muito fedido Olha gente Barraquinha Cerveja artesanal Olha que legal essa cerveja Você vai passar por cair E aí você escolhe a cerveja pelas princesas Olha... Escolhe a da bela pela água Olha que legal Estamos indo pra praia do Iriri Olha... É uma trilhazinha Iriri Guaçu Ah, você dobrou a calça mesmo? Aham Dobrou Show Vai morrer E é bom que a gente garante Tá vendo? Olha como que eu creio muito louco A gente garante aqui É ter uma horinha Uma hora de foto Assim da cerveja Depois a gente volta fazendo tudo que fica Que é luz Beleza Sabe? Oi gente Já tô acabada Cansada Já tô em casa Foi muito cansativo Mas foi muito gostoso A gente se divertiu bastante A gente passou um dia né Nosso assim Foi bem gostoso Foi bem divertido O Erasmo já me mandou todas as fotos No dia seguinte Da... Da... Na segunda-feira né A gente tirou as fotos no domingo Ele já me mandou no dia seguinte As fotos É... Pra gente poder Já escolher as que vão ser impressas É... Eu adorei Porque eu tava naquela ansiedade Aí será que as fotos ficaram boas? Será que ficaram boas? E aí ele me mandou Eu coloquei algumas Só pra vocês terem um gostinho aí Mas né As melhores eu Deixei escondida Guardei Depois mais pra frente Eu mostro pra vocês É... A gente gostou muito Matheus que achou que não ia gostar Valeu super a pena É um dinheirinho Um pouquinho a mais Que vai na fotografia Mas que eu achei Que vale muito a pena E eu gostei bastante De ter tirado as fotos Então fica essa dica aí Se vocês precisarem De um fotógrafo O Erasmo é maravilhoso Eu passo o telefone deles pra vocês E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva no meu canal Compartilha com seus amiguinhos E não repara na minha cara amassada Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau